Grande E eu senti que dia a dia a paixão crescia dentro de mim, meu amor Era como se fosse nascendo de cada gesto e em cada sorriso seu E assim em cada momento eu fui dominado pelos beijos teus Querida, eu a amo e quando estás longe de mim Todo meu ser é dominado pelas saudades de ti, meu benzinho É incrível, mas parece que o seu carinho é a razão do meu viver Ando vendo em delírio teus olhos, teus lábios, teus beijos E todos meus sonhos é você E todos meus sonhos Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado assim A tristeza caminha ao meu lado E desde quando meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com outro ao seu lado Hoje ela vive com outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando o espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando o espaço alheio do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado Tenho chorado Não escondo a verdade Mil razões Tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas É a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim As minhas lágrimas É a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja Agora veja Está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Agora veja Está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Acreditar no amor Acreditar no amor Às vezes não se deve A ingratidão A gente pode esperar É bem comum É bem comum Oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos Com a ingratidão se deparar É bem comum Oferecer nosso carinho Oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos As merendas que ele fez Se um dia Se um dia Sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia Sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Quando deixei a mulher que por amor me seguia Deixei na realidade alguém que tanto queria Longos anos se passaram na rota da fantasia Tentei esquecer teu rosto, mas vi que não conseguia A mulher que encantava meus sonhos na mocidade Seguiu-me anos a fio através de uma saudade E que julgava o erro fosse jamais descoberto Deparei-me com as dores ao ver minha filha de perto A menina me sorria com um sorriso inocente E a dor me consumia por estar ali presente A mulher que foi um dia eleita ao meu coração Trouxe o fruto de um romance que foi mera ilusão Aquela linda criança do meu pensamento não sai Não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai É o sangue do meu sangue a me olhar com carinho Não sabe que eu sou o seu verdadeiro papaizinho Não sabe que eu sou o seu verdadeiro papaizinho Meu grande amor foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento De saudades da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho em meu apartamento De saudades da mulher que já foi minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Me desprezou me deixando num tormento Partiu levando a felicidade minha Partiu levando a felicidade minha Cleide, meu amor, minha querida Você é a minha vida, não consigo lhe esquecer Cleide, quando canto estou chorando Quando duro estou sonhando, sonhando com você Cleide, meu amor, minha querida Você é a minha vida, não consigo lhe esquecer Cleide, quando canto estou chorando Quando duro estou sonhando, sonhando com você Eu tenho medo de você esquecer de mim Tudo será o meu fim se isto acontecer Eu tenho medo de não poder te encontrar Se nosso amor acabar, de paixão eu vou morrer Cleide Cleide, meu amor, minha querida Você é a minha vida, não consigo lhe esquecer Cleide, quando canto estou chorando Quando duro estou sonhando, sonhando com você Cleide, meu amor, minha querida Você é a minha vida, não consigo lhe esquecer Cleide, quando canto estou chorando Cleide, meu amor, minha querida Já me contaram se você quer ir embora Cleide, meu amor, minha querida E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você, não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem me despedir Durante o dia, tudo pra mim era festa Muito feliz Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fechindo Pois nesta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando eu te ver, virando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fechindo Pois nesta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite, quero dormir em teus braços Pois nesta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra mim, meu corpo tremer Me lembro de você e sinto frio Pois nesta noite, quero dormir em teus braços Pois nesta noite, quero dormir em teus braços Pois nesta noite, quero dormir em teus braços Não existia saudade, quero dormir em teus braços Os nossos corpos unidos, um encontro de felicidade Os nossos corpos unidos, um encontro de felicidade Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra se entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Aquele circo de cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças Eu preciso de você Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida vamos viver separados Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Eu preciso de você Querida eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu preciso de você Querida eu preciso de você Querida eu preciso de você Querida eu preciso de você Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida, eu preciso de você Vem minha indinha curtir o regue da tribo Vem minha indinha dançar o regue comigo Vem minha indinha curtir o regue da tribo Vem minha indinha dançar o regue comigo Entre no regue, é só balançar A dança do ano veio pra ficar O regue indiano que a franquia do Lopes trouxe para cá O som da aldeia vem minha indinha comigo Dançar essa coisa bonita, legal pra dançar o regue Vem minha menina comigo rodar o regue Vem minha menina comigo rodar o regue E tá coisa bonita, legal pra dançar o regue Vem minha indinha curtir o regue da tribo Vem minha indinha dançar o regue comigo Vem minha indinha curtir o regue da tribo Vem minha indinha curtir o regue da tribo Vem minha indinha dançar o regue comigo Entre no regue, é só balançar A dança do ano veio pra dançar o regue da tribo O regue indiano que a franquia do Lopes trouxe para cá O som da aldeia vem minha indinha comigo dançar E tá coisa bonita, legal pra dançar o regue E tá coisa bonita, legal pra dançar o regue Vem minha menina comigo rodar o regue Vem minha indinha curtir o regue da tribo Vem minha indinha dançar o regue da tribo Vem minha indinha dançar o regue da tribo Vem minha indinha dançar o regue da tribo Eu gosto de uma menina e ela gosta de mim Nós gostamos por iguais, o amor tem que ser assim A saudade é um tormento Quando dela estou distante Triste em meu apartamento Não te esqueço um instante Ela disse que me ama Eu gosto dela somente Eu te amo, tu me amas Nós amamos loucamente As friquinhas de amor Machuca meu coração Amorzinho, por favor Não me fazem gratidão Amorzinho, por favor Não me fazem gratidão Eu gosto de uma menina e ela gosta de mim Nós gostamos por iguais Nós gostamos por iguais O amor tem que ser assim A saudade é um tormento Quando dela estou distante Triste em meu apartamento Não te esqueço um instante Ela disse que me ama Eu gosto dela somente Eu te amo, tu me amas Nós amamos loucamente As friquinhas de amor Machuca meu coração Amorzinho, por favor Não me fazem gratidão 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 Eu te amo, eu te amo Ai, 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 ai Onde anda meu amor Não está mais ao meu lado Foi embora e me deixou Com meu coração magoado Chorando aqui sozinho E dos seus beijos ausente Vivendo sem seus carinhos Eu sofro eternamente Esse alguém que tanto amo A quem nunca esqueci Foi embora e nunca mais Sua linda voz ouvi Me deixou somente lembrança E dos seus beijos calor Hoje choro de saudades Saudades do meu amor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Onde anda meu amor Não está mais ao meu lado Foi embora e me deixou Com meu coração magoado Chorando aqui sozinho E dos seus beijos ausente Vivendo sem seus carinhos Eu sofro eternamente Esse alguém que tanto amo A quem nunca esqueci Foi embora e me deixou com meu coração magoado Foi embora e nunca mais Sua linda voz ouvi Me deixou somente lembrança E dos seus beijos calor Hoje choro de saudades Saudades do meu amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Legenda Adriana Zanotto